Hoje o som nasceu mostrou um brilho singular Hoje alguma bala brilhou impedindo alguém de brilhar Hoje o moleque se declarou pela primeira vez Hoje ele conheceu o não e soube o que é altivez Hoje o menino pediu pro pai um violão E o pai pediu um vale pra poder comprar feijão Decepção, só vem de quem acreditamos Hoje o vacilo de uma hora jogou pro alto 30 anos Lembra do casal apaixonado de tempos atrás Hoje assinaram um divórcio, nem se falam mais Hoje o rapaz foi trabalhar sujando a roupa de barro Hoje alguém tirou carteira e nem sabe se vai ter carro Hoje o jogador lidou com grande descontamento Descobriu indicação, vale mais do que talento Hoje o mundo com certeza perde mais pedaços Hoje a mãe viu no caixão o filho que levou nos braços Aquele homem frio que não sorria tempos Hoje dobrou os joelhos, sentiu o calor por dentro A tua prostituta finalmente mudou o seu intuito Descobriu o amor de Deus é verdadeiro e gratuito O filho voltou pra casa depois da discussão Admitiu que tava errado Chorou, pediu perdão, rejeitado Olhou-se no espelho e percebeu Que a sua vida foi o plano mais perfeito de Deus Aquele pai não teve culpa do abraço que faltou Mas é difícil dar o que não se ganhou A depressão simplesmente desapareceu Depois que a paz entrou no quarto e disse Se este corpo é meu, ela chora todo dia Ele bebe todo dia, ela ora todo dia, ele bate todo dia Ela jurou, meu casamento acaba esse ano Mas hoje o homem não bebeu e disse a ela Eu te amo, sabe o que me faz feliz assim Hoje eu abro portas pra quem fechou elas pra mim Hoje choveu, vi cada gota lá da cama Não reclamei, aproveitei pra tá perto de quem me ama Suas lágrimas vão servir de água no deserto Não reclama, tudo acontece no tempo certo Um só caminho, o destino não faz curva Você pode até se bronzear, mas antes vai molhar na chuva Acreditando em dias melhores No evangelho que liberta E hoje, hoje Hoje todos justos podem cantar Hoje um gigante vai despertar Hoje você vai ser importante Eu preciso de você Vamos lutar, se levante Hoje eu vou dizer pra aquela mina Tudo que eu não disse Se não for pra ganhar com ela Eu prefiro ser vice O jovem não vai morrer Pelo menos não nesse dia Descobriram felicidade, cura, leucemia Eles brigaram, bateram, juraram Não se falar Hoje o amor falou mais alto Olha eles no altar Hoje eu pensei que tanta queda Chega a ser tortura Hoje eu vi quanto mais lama Maior a escultura Hoje tem festa no céu Celebra uma nova vida O pastor trouxe nos braços a ovelha perdida Hoje tá tudo bem Me sinto bem, mas seguro Entendi que Deus me ama Já sabendo o meu futuro Hoje eu perdoei Não esperei ter motivo E descobri que quem perdoa Se sente bem, mas vivo Hoje eu vou eternizar Boos momentos com meus pais Dizer te amo Amanhã pode ser tarde demais Vai! Evangelho puro e simples Ontem, hoje, sempre, eternamente Porque nunca mudou Nem nunca mudará Deus te ama, mano Sossegado, tranquilo Sem complicação É isso aí